O que é que ele está fazendo? Nossa senhora! Tem uns trocos estranhos... Crachou pra vocês também? Não, não crachou... Não, não, tem uns negócios estranhos... Pra mim deu uma tela azul e apareceu de novo os caras... Sério? Mas não apareceu tudo assim... Pra mim apareceu bugado tudo aqui... Preto, branco... É, bugado... Isso, preto... A varinha daquelas moedinha amarela também... Não sabia como ia conseguir... Como é que vê quando os caras estão armados ou não estão armados? Aperta a quadrada... R1 pra... Pra ir... Mudar de cara de carinha e quadrado... Mostra o que eles estão levando... Todos eles... Dá um só... Desencarregando... 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 Ele está sem nada ali... Um carinha está sem nada aí... Um tal de Dark aí... Aqui ó... Dá pra nós ir no... Marca aí pra nós então... Pra esquerda atrás ali... No container... O container... Pra cá... Vai né... O container... Alô o container lá... Como é que abriu aquela alô o container lá não? Então... Você tem que ter o número... Quando eu der uma tremidinha... Você para... Uma vibrada... Uma vibrada bem de leve... Eu vibro bem de leve... Entendeu? Aqui abriu... Abriu aqui também... Falta em cima só... Em cima... Como é que você abriu aquela hora? Eu pulei... Num canto aqui ó... Mas foi lá... Tinha um negócio estranho né... Pode você correr então... Não sei que não foi um negócio desse jeito... Ah... Foi aqui na frente... Vocês... Tenta em primeira pessoa... Como? Na frente... Vem aqui na frente... Vem aqui na frente... Como assim em primeira pessoa? Como é que muda a câmera? Não tem como... Não tem como... Não sei... Não sei como é que é... Não tem como... Primeira pessoa essa porra... Ah mano... É... É... Bugado isso aqui cara... Ó... Foda isso aqui né... E tem coisa boa aqui dentro disso aqui cara... Tem um helicóptero aqui... É um helicóptero aqui... É... Ou ele era pra pro lado... Não tem como colocar... Não tem como colocar... Como ele tá fazendo... Como ele tá fazendo... Tá ativado... Vou louco ativar junto... Ó... Coloquei armadilha em cima... No... No... No airdrop... Olha... Lá... Lá... Fica aí... Fica aí... Fica aqui ó... Fica aí... Fica aí... Fica aí... Fica aí... Não... Eu fui não pra abrir... É... Foi isso... A gente fez esquema ali... Patrick... Você tá morrendo velho... Por quê... Você tá morrendo... Você tá morrendo... Você tá mudando cara... Pegou? Pegou? Pegou tudo ali? Não consigo pegar as outras armas Vamos no cofre O sinal de rádio mais próximo foi marcado no seu mapa Eu usei um negócio de sinal Um pouco de sinal Olha aqui Tá Tem que achar os interruptores Tem um aqui Ó Vou abrir o cofre, fica aí É Pega lá, Patrick Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pegou lá Peguei Peguei Não quero mais nada no inventário Ah tá bom Não dá pra esperar o airdrop agora Ó Tem um negócio aqui, pega aqui Maletinha aqui ó Vocês pegaram o disco aqui ó Não, não peguei O que é? O que é? Não consigo pegar o... Não quero mais nada pra mim cara Olha que tá o disco O que é? Eu peguei aí na mesa Tá aparecendo pra pegar? Não, acho que sabe ser aquela hora Chegamos E agora E agora? Vamos pra cá Vamos pra cá L1 L1 É só que sim O que é isso aqui L1 sim É L1 Perta L1 ali É, mas tem que equipar né Trazer da casa ó Sim, se o cara tem no inventário sim Esse parte é de mim Toma Ó, saí dali Mas... Vamos esperar o airdrop 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 No gelo acho A mãe da cenoura É porque estou pensando muito no tamanho da cenoura então Saiu fora? Ei, mas se a gente sair bastante pra lá, a gente vai tomar outro lugar pra sair fora Pô, sabe aqueles radinhos? Naquele lá que... Você lembra aquela partida que você foi pegar o airdrop e explodiu? Então, a armadilha que você coloca no airdrop Ué, mas... Eu tô com a armadilha Mas lá não tinha ninguém colocado aquele airdrop aí? Não, você vai no rádio e pede pra colocar a armadilha no airdrop Quando o airdrop cai e alguém vai lá, explode, entendeu? Ah, dá... É isso que os caras fizeram É, eu fiz isso também Olha lá Olha lá Olha ele, caiu ali Ó, tem cara ali Tá indo no airdrop Tá indo no airdrop Olha lá Ei, caiu Não tá com aquela arma que tem uma coisa aqui Não é, caiu Tô com uma arma de mira aqui Mas... Ó, eles tá lá em cima Só que eles não tá indo no airdrop não Olha lá eles lá Tá vendo? Deixa eles se matar, deixa eles se matar Tem outros aqui, ó Tem mais três lá atrás deles, ó Nossa Off Deixa eles se matar, hein Eu tô no meio do arbusto aqui, ó Eu tô aqui embaixo, viu? É bem menor, né? Cuidado Tá cheio de cara ali, pera aí, cuidado Você marcou lá, desmarcou agora Cuidado Então, mas lá no laranja tem três lá, então vou ficar esperto Olha, o cara tá lá Quem sabe a gente não vai um por cada lado e de repente pega eles tudo e fica cagando Pera aí O cara tá correndo pra lá pra que não o mara tá todo Essa sniper aqui é da... é sniper? Como é que é? Dá pra usar aí pro sniper ou não? Olha o cara ali Olha lá, tá vendo aqui ó Aqui embaixo já, descendo Dá pra pegar ele aqui, hein Tá vindo em direção nossa aí, ó Pega aí, Patrick Pera aí, matei Uhum Lá em cima tem três, cara Isso que é foda No laranjado Um ponto laranjado lá Não foi naquele negócio que você marcou ali, né? Que tá 110 metros, não é isso? É, no pingue laranjado tem três, cara, ó Mas... se... Aí eu vou... Olha o tempo Alguma coisa que prestar, você vai bater É, no pingue laranjado Bota a mão na altura Muita a mão na altura Eu estou indo pra mim Tomar a tua ambição ali se quiser pegar a mão pra ele Eu to indo pra mim Radiação está chegando Better up to the nearest exit Oh meu, o cara passou na minha frente correndo Eu não vi os... não dá pra ver, né? Não tem como ver, é que tá Pega o loot dos caras, pega airdrop e vaza, vamos vazar O loot é desses caras mortos aí Ah, não tem mais nada, já pego o loot Mas só tinha uma caixinha lá, onde é que tá o loot dos caras? É, é uma caixinha mesmo, são três caixinhas Ah, é uma caixinha? Ah, tem que achar caixinha É, cada um pega um, cada um pega um, já pegou ali Ah, tá Tinha loot esses caras aí, ou nem que é os caras que não liam? Aqui tem uma caixa, não sei o nome, já não sei o nome Acho que é aquele carinha lá que eu utilizo Marcou alguma coisa aí? Pera, você vai sair fora? Hum... Cudeu Aqui ó Tem saída aí? Pra direita aqui ó Eu não sei onde que nós estamos Não, não, peraí Mais um mapa Marquei Marquei Pra cá Vou atravessar a ponta aqui Rodrigo Vem Vem Vamos lá, vamos lá. Ah, olha por um pouquinho que não morimos. Hum, eu já sei.